De fato, um dia bastante complicado em Cabu, em outras cidades do Afeganistão, uma situação de muita indefinição e dos primeiros sinais de violência. Isso, claro, um dia depois do Talebã dar uma coletiva de imprensa completamente inesperada e pouco comum, inclusive, dentro do padrão do Talebã, falando que, como você já citou, que as mulheres vão ser autorizadas a trabalhar dentro da estrutura do Islã, ou seja, de qual Islã? Ninguém sabe exatamente o que isso quer dizer, ninguém sabe exatamente qual é esses limites que eles vão colocar. Conversei com negociadores aqui da ONU, Fabiola, que querem e necessitam de acesso ao Afeganistão para continuar fornecendo remédios, alimentos, ajuda humanitária. O que eles dizem é que, pelo menos por enquanto, os interlocutores do Talebã dizem para eles, de uma forma muito clara, nós não temos ainda todas as orientações sobre como será a gestão e como será a relação, claro, de mulheres e meninas, meninas nas escolas, claro, e mulheres no trabalho. Hoje, a OMS, em um outro capítulo ainda sobre o Afeganistão, pediu para que haja uma garantia de que as mulheres tenham acesso a profissionais de saúde, mulheres também. Então, você tem aí um apelo internacional. E, para completar, como você já citou, uma declaração conjunta bastante importante, de cerca de 18 países, entre eles o Brasil, os países da União Europeia, perdão, a União Europeia como bloco, e os Estados Unidos, deixando muito claro que estão muito preocupados com a situação das meninas e das mulheres, e querem garantias por parte do Talebã de que não haverá um retorno ao que era o regime até o ano de 2001. Esses países dizem que vão estar monitorando o que vai acontecer no Afeganistão a partir de agora. Ou seja, Fabíola, vamos resumir aqui. Aquela declaração do Talebã de ontem, de que, olha, fiquem tranquilos, aqui vai ser tranquilo, o mundo não comprou essa versão, não. É, e eles falam, inclusive, que as mulheres vão, inclusive, ocupar o governo, vão fazer parte do governo, mas até agora não teve nenhum anúncio. E hoje chama a atenção a forma como os afegãos estão respondendo. Essas manifestações de rua provam isso, né? Essa revolta, essa luta. Agora, quem vai apoiar esses afegãos nessa luta de rua? Põe aqui na tela para mim a notícia do ex-presidente do Afeganistão que chegou nos Emirados Árabes Unidos. Foi a declaração de que ele que abandonou o posto após a chegada do grupo fundamentalista, né? Acho importante falar sobre esse refúgio dele, né? Deixou o país. Quem pode, pode sair, né? Quem conseguiu sair, quem tem os seus privilégios para sair também, né, Jamil? É isso, Fabíola. De fato, o povo afegão foi traído. Foi traído pelos seus próprios líderes democráticos. Foi traído pelo exército que basicamente recebeu durante 20 anos mais de um trilhão de dólares para ser treinado e não defendeu a população. Foi traído pelas potências internacionais que fecharam acordos com o Talibã e saíram do país ou passaram a aceitar o modelo Talibã. Ou seja, as grandes vítimas dessa história, como sempre, na história sempre é a mesma coisa. É a população local, são os civis que acabam pagando o preço de acordos geopolíticos, de pactos entre países que têm interesses muito além. Eu até escrevi ontem, Fabíola, nunca foi pelo povo afegão. Nunca foi a invasão, nunca foi para proteger o povo afegão. O interesse europeu, e estamos falando dos americanos, dos europeus, nunca foi, tampouco. Agora, qual é a grande preocupação dos europeus? Não ter refugiado afegão na Europa. Essa é a grande preocupação. A União Europeia está se reunindo neste momento justamente para isso, para falar como é que vamos impedir que haja aquele fluxo migratório que aconteceu em 2015 com os sírios. E, do outro lado, do lado da China, aí muito menos o povo afegão, obviamente, não entra no pacote de considerações geopolíticas. Enfim, é a vítima. E, claro, não é por acaso que a gente vê essas manifestações na rua. A população sabe que ela é a principal vítima hoje.